Fala pessoal, beleza? Vou falar pra vocês aqui sobre cálculo do erro angular de uma poligonal fechada Igual essa que vocês estão vendo aqui na apresentação E aí a gente tem o seguinte A gente tem aqui uma poligonal fechada como vocês estão vendo Ela possui 1, 2, 3, 4 vértices, tá certo? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero calcular, mostrar pra vocês o cálculo do erro angular de uma poligonal fechada Utilizando duas metodologias Uma utilizando os ângulos medidos No caso aqui eles são internos, mas poderiam ser externos E calculando o erro angular utilizando os azimuts Tá certo? Aí eu vou ter que calcular os azimuts de todos os alinhamentos Pra poder verificar esse erro angular Então, serão dois vídeos Neste primeiro calculando aqui o erro angular com base nos ângulos internos dessa figura E o segundo vídeo, tá? Vou colocar o link pra ir de um vídeo para outro Calculando o erro angular utilizando os azimuts Então vamos fazer isso aqui na prática, beleza? É, então olha só Nessa poligonal de 4 vértices O que que eu tenho? O caminhamento dessa poligonal aqui Ele foi feito no sentido o que? Olha só No sentido anti-horário Porque tem aqui, ó P1, tá? P0, ó P0, P1 P2 P3, ó Então o caminhamento Tá? Nesse sentido aqui, ó O caminhamento no sentido anti-horário Tá certo? Então, caminhamento no sentido anti-horário Só pra vocês lembrar E aí, a gente tem o seguinte, ó A gente sempre vai trabalhar com estação, ré e vante Tá? Lembrando disso daqui também, ó Estação, ré e vante Tá? Por exemplo, olha só Estação P1 Estação P1 Eu fiz Vou colocar aqui, ó Estação P1 Qual que seria a minha ré? Eu fiz a ré no ponto P0 E eu zerei o equipamento É uma opção também, zerar o equipamento ou não, tá? Então, eu zerei Então, ponto P0 Eu fiz o meu P0 aqui Que é a minha ré E o ponto Chamado ponto vante É o ponto P2 Tá? Ponto P2 Então, no caso aqui De onde eu vim É a ré Onde eu estou A estação Pra onde eu vou É avante Tá? Simples assim Então, sempre você vai pensar Numa poligonal, tá? Topográfica Em estação, ré e vante Então, estação, ré e vante Então, como é um alinhamento inicial P1, P2 Eu preciso ter um azimuth Tá? Esse azimuth aqui Vai evitar que o meu levantamento Sofra uma rotação E é ele que dá a orientação Aqui do meu levantamento topográfico Tá? No caso, o norte Tá? É, esse norte Ele pode ser magnético Verdadeiro, né? Ou geodésico É, cartográfico Tá? É, arbitrário Então, tá aqui Eu coloquei aqui Só o norte Tá? É, eu tenho as coordenadas Do ponto inicial P1 Essas coordenadas aqui Evitam o que? A translação Do meu levantamento Tá? Então, fica isso aqui É uma posição Tem uma fixa Evita a translação Então, evita a translação X e Y Tá? Levantamento planimétrico E aqui eu tenho o azimuth Que evita a rotação Vai orientar o levantamento Então, estação, olha só P1 Ré em P0 Vant em P2 Tá? Depois, estação P2 Ré em P1 Vant em P3 Estação P3 Ré em P2 Vant em P0 Estação P0 Ré em P3 Vant em P1 Beleza? Fiz a medição angular Desses quatro ângulos aqui No caso Eu não considero aqui O azimuth Os ângulos da poligonal Né? Dessa poligonal Aqui Fechada É... Então, qual que seria o erro angular cometido? Né? Primeiro, então, você tem que saber o seguinte Ó É... Você tem que saber como calcular Quanto deveria dar A soma dos ângulos Do seu polígono Então, por um polígono qualquer, né? Fechado Tá? Vou colocar aqui O somatório dos ângulos Né? Se você somar todos os ângulos medidos Da poligonal Né? Repare que esse azimuth não entra, tá? Eu tenho que Porque o azimuth aqui, você viu Tá servindo para a orientação do levantamento topográfico, tá? A medição são esses azimuths aqui, ó Alfa P1 Alfa P0 Alfa P3 E alfa P2 Tá? Então, são esses Então, o somatório dos alfas Ele vai ser igual ao seguinte, ó 180 graus Que multiplica N Mais ou menos 2 O menos aqui Para ângulos Se você medir o ângulo Interno Então, para ângulos Internos Tá certo? Para ângulos internos E o mais 2 Para ângulos Externos Tá? No caso aqui Dessa Desse vídeo Eu medir os ângulos internos Tá certo? Então Eu vou utilizar N-2 Então O somatório aqui De alfa Vai ser igual ao que? 180 graus Vezo o que? N N é o número N é o número de vértices Número De vértices Porque, olha só Cada vértice aqui do meu polígono Eu medi um ângulo Cada vértice eu medi um ângulo Horizontal Tá? No caso aqui É o ângulo horizontal horário Então vai ser o que? 4 Menos 2 Então isso aqui vai ser o que? 2 vezes 180 360 graus Beleza? Agora, olha só O E O U Por exemplo Se eu somar aqui Somatório de alfa Aqui De alfa Vou colocar aqui Medido Em campo Tá? Vou colocar aqui Medido em campo Tem que ser igual Ao alfa Calculado Tá? Ao somatório de alfa Vou colocar aqui Calculado Tá? Vou colocar aqui Cal 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 Então Somatório Tá? De alfa Tá? Vou colocar só agora aqui Medido Menos O somatório De alfa Calculado Vai ser igual Ao erro Angular Tá? Então Somatório de alfa Medido Menos Somatório de alfa Calculado É igual É igual O erro Angular Se é Se o somatório Dos ângulos Medidos aqui For igual A esse daqui O erro Angular É nulo Beleza? Então Como que a gente vai fazer? O somatório Do alfa Medido Alfa Aqui Medido Vai ser igual Vai ser igual O que? Olha só Vou começar por Alfa 1 Alfa P1 Mais alfa P2 Mais alfa P3 Mais o alfa P0 Eu comecei aqui do ponto alfa 1 Então alfa 1 Alfa P1 Alfa P2 Alfa P3 Alfa P0 Então Somatório De alfa Tá Medido Vai ser igual Vamos calcular aqui agora Vou mostrar pra vocês O cálculo disso aqui Então vai ficar Vou colocar aqui Pra vocês Visualizarem Vai ser igual Alfa P1 64 graus 34 minutos 31 segundos Tá? Mais Alfa P2 Esse 103 graus 12 minutos 39 segundos Mais Alfa P3 Alfa P3 Vai ser igual A 79 graus 20 minutos E 50 Segundos Tá certo? Então 79 graus 20 minutos E 50 Segundos Mais O que? 112 Graus Que é esse aqui Alfa P0 51 minutos E 48 Segundos E isso vai ser igual Olha só 359 graus Tá? Vou Vou Colocar na outra Posição aqui Pra vocês verem Então deu É 359 graus 359 graus 59 minutos 59 minutos E 0 360 graus 360 graus Se tivesse sido maior 360 graus Se tivesse sido maior Seria um erro para mais Então o erro Para mais Vai ser igual o que? Olha só, somatório dos alfas medido, então 359 graus 59 minutos e 48 segundos menos o que? 360 graus, tá certo? 360 graus 0 minuto e 0 segundo então aqui o erro angular o erro angular vai ser igual o que? fazendo essa conta aqui pra vocês vai ser igual 359 graus 59 minutos 48 segundos menos 360 graus tá? 0 minuto e 0 segundo então dá o que? Olha só menos 0 grau 0 minuto e 12 segundos então isso vai ser igual menos 0 grau 0 minuto e 12 segundos então repara o erro foi para menos tá certo? questão de correção tá? eu vou falar isso aqui nos próximos vídeos pra vocês eu vou tentar fazer todo o cálculo dessa poligonal topográfica aí pra vocês passo a passo tá? de forma bem tranquila aí pra que vocês não tenham dúvida aí na nos procedimentos adotados então olha só aqui a gente já terminou eu já calculei o erro angular dessa poligonal fechada tá? utilizando os ângulos internos e se eu tivesse utilizado o ângulo externo se o caminhamento tivesse sido no sentido horário eu teria ângulos externos em vez de utilizar o menos aqui eu utilizaria o mais tá? então daria 4 mais 2 vezes 180 graus beleza pessoal? então agora olha só depois eu vou eu vou parar aqui o vídeo e vou gravar um né? um novo vídeo mostrando como que eu vou calcular esse erro angular utilizando os azimutos beleza? eu coloco na descrição então aproveita aí pra compartilhar o vídeo aí com seus colegas tá? e deixa nos comentários aí a cidade de onde você está assistindo só de interesse mesmo curiosidade forte abraço até mais